Bora, pessoal! Olha eu chegando de novo, trazendo mais um cortezinho muito interessante do canal Gazeta do Povo. Agora estão tentando incriminar a polícia. É isso mesmo que vocês ouviram. Pelo 8 de janeiro. Eles querem colocar a culpa na polícia. Mas a culpa não é do G. Dias, que estava servindo aguinha para os terroristas. A culpa é da polícia. Cada momento eles vão inventar o culpado para livrar os amiguinhos. Os amiguinhos deles têm que sair leso para daqui a alguns anos, quando esse assunto vier à tona novamente. Porque isso vai ser revisado, isso vai vir à tona novamente. Como veio a Lava Jato, que eles estão tentando anular. Em algum momento isso vai virar pauta e aí vai ser inocentado todos os participantes do grupinho deles lá. Vamos lá ver o que a Cris tem a dizer. Créditos ao canal Gazeta do Povo. O STF jogando contra o povo brasileiro. Sobrou agora para a PM por omissão ainda, Cris. Está fazendo tudo errado, né? Primeiro que existem documentos já viralizados aí que a responsabilidade sobre a proteção de prédios públicos é da Força Nacional, comandada pelo Ministério da Justiça, ou seja, se alguém foi omisso, se alguém prevaricou, o nome desse alguém é Flávio Dino. Flávio Dino, ministro da Justiça. Aliás, aquele que escondeu as imagens, que provariam que o povo brasileiro pacífico nas ruas tentou dar um golpe de Estado e abolir o Estado Democrático de Direito e blá, 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 blá. É risível, né? Como eles são repetitivos até nas tentativas de acusar os outros do que eles fazem. Sumiu com as imagens. Ninguém mais fala de Força Nacional. Vamos lembrar que no prédio do Ministério da Justiça, Flávio Dino estava desde cedo, no dia 8 de janeiro, junto com Capelli, Capelli, aquele que assumiu a segurança pública do Distrito Federal no dia seguinte, por ordem de Alexandre de Moraes. E agora é a PM do Distrito Federal que é a culpada. Coronel Naime estava de férias, foi chamado pelo governador Ibanez. Você está em Brasília, isso a esposa do Coronel Naime relata, há meses, em várias entrevistas que ela vem aí, apelando. Ficou sem salário, cortaram o salário dele e isso é ilegal. É ilegal. A pessoa não foi sequer condenada. É ilegal. É ilegal cortar salário de servidor público. Até juiz corrupto continua ganhando seu salário e depois é aposentado compulsoriamente. Isso é um outro problema da lei, mas é lei. Agora é ilegal. Cortaram o salário do Anderson Torres, do Coronel Naime, as esposas, os filhos passando fome, vivendo de favor. Que governo é esse que defende minorias? Que governo é esse que defende a lei? Não defende nada. Faz tudo ao contrário. Só idiota. Por isso que eu cito tanto essa palavra, massa idiotizada. Só idiota para continuar acreditando que um governo que promove essa carnificina contra pessoas e famílias inocentes, defende minoria, defende pobre, deixa de ser idiota, deixa de ser massa de manobra. E esses coronéis da PM, são quatro coronéis, se não me engano, nesse grupo, e tem outros oficiais, foram todos acusados, estão definhando na cadeia, eles já estão, acho que o Naime já está há um ano na cadeia, foi fevereiro, se não me engano, que ele foi preso, tem outros que foi março, abril. Então, assim, o que estava no comando da PM do Distrito Federal, porque o Naime estava de férias, está preso. O subcomandante está preso. O coronel Naime, que estava de férias, está preso. E o Flávio Dino vira ministro da STF. Olha que coisa linda, com a massa idiotizada, jogando para cima de nós, por que vocês não querem Flávio Dino? Por que vocês têm medo de Flávio Dino? Não é medo, é amar o Brasil. É não querer o Brasil na mão de comunista, que está executando um projeto de vingança e agindo à revelia da lei. Omisso, tão omisso quanto o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, a gente precisa sempre falar dele. Omisso, a função do Senado e também da Câmara, do Congresso Nacional como um todo, que é presidido pelo Rodrigo Pacheco, é, além de aprovar leis, fiscalizar os demais poderes, fiscalizar o Executivo e fiscalizar o Judiciário, quando eles não cumprem o que está na Constituição. Eles não estão cumprindo o que está na Constituição, nem Executivo, nem Judiciário, e o comandante do Legislativo, que é o Rodrigo Pacheco, também não, porque ele tem que fiscalizar e não fiscaliza. E não importa a pressão dos demais senadores ou a nossa pressão da população, do povo que elege os senadores. Ele é o dono da pauta e não coloca em votação os pedidos de impeachment de ministros do STF, que estão aí tiranizando o Brasil. Não é implantando uma ditadura. Já implantaram há anos, começou em 2019, lá, com o inquérito do Fim do Mundo. Ataque à revista Cruzoé e ao site O Antagonista, o primeiro atentado contra a imprensa no Brasil, que, inclusive, os veículos de comunicação aprovaram. Bateram palma. Continuam batendo, porque bajulam o descondenado, desgovernante do Brasil. Então, assim, virado do avesso demais esse país. E ainda tem idiota aplaudindo, voltando aos PMs presos. Uma coisa que me surpreende, pessoalmente, nesse caso específico dos PMs, é o silêncio da Polícia Militar do Distrito Federal. Se o Exército cometeu perfidia contra a população brasileira, por ter entregue pessoas inocentes para a PF do Flávio Dino, fazer o que fez ao longo desse último ano e para o próprio ministro Alexandre de Moraes condenar, sem ser sequer o juiz competente para a causa. Ele é incompetente no sentido jurídico da palavra. Ele e os colegas, o STF não tem competência para isso. Tiraram toda a Lava Jato daqui de Curitiba, alegando isso depois de anos, tendo eles próprios julgados, inclusive dezenas, se não centenas de habeas corpus impetrados pelo então advogado Cristiano Zanin, do então réu condenado Lula. Tiraram daqui de Curitiba, alegando que o foro não era adequado. Aí vão eles lá, puxam para cima a competência que não existe, as pessoas não têm foro privilegiado, não poderiam estar sendo julgadas lá, e fingem que a gente não está vendo. De novo, eles pensam que enganam quem? Só aqueles 10%, 20% idiotizados pelo PT. Só a massa de manobra, com o cérebro lavado, que vive às custas de migalhas do governo ou de grandes somas do governo, porque tem esses extremos, tem os miseráveis, infelizmente, que dependem daquela migalha, e tem os grandes campeões nacionais, os banqueiros, aqueles que tomam vinhos de 15 mil reais nas suas festas, convidam duas mil pessoas para suas festas, nababescas, casam seus filhos entre si, com o interesse de continuar no poder. E esses estão sempre junto com Lula também. Porque é, né? Gente que gosta de esbanjar com o dinheiro alheio é sempre gente que está de mão dada, ninguém não larga a mão de ninguém. E esses PMs aí não estão sendo vistos pela PM do Distrito Federal. Então, para mim, é uma perfidia igual do Exército, só que contra oficiais, colegas de farda que dedicaram suas vidas a proteger as vidas de pessoas que sequer conheciam. Porque o policial faz isso. Sai de casa, não sabe se volta, para proteger a vida de pessoas que eles sequer conhecem. Por mero senso de responsabilidade e de dever a cumprir. E esses que tomaram o poder, que é diferente de ganhar eleições, né, Zé Dirceu? Esses não têm nenhum senso de dever, apenas senso de poder, de querer se perpetuar no poder e uma ganância sem fim. Uma tirania, uma perversidade, uma maldade. São seres desprovidos de qualquer humanidade. E aí, estão lá, né? Agora, aceitando a denúncia da PGR. PGR também tem culpa no cartório, tá? Está aceitando ser massa de manobra igual a PF do Flávio Dino, igual a PF do Alexandre de Moraes, igual a PF do Lula. A PGR do Alexandre de Moraes também. Está lá apresentando denúncias sem nenhuma prova, sem nenhum indício. Com uma ladainha, uma narrativa, como diz o Lula, né? Temos que criar uma narrativa. O Maduro está com problemas porque ele não criou a narrativa correta. Ele vai lá para o Egito e faz, apresenta uma narrativa e acha que engana o mundo com a sua narrativa. Não, só os idiotas que ele engana mesmo. Mas a PM do DF, assim como parte do judiciário, também caladas, tem culpa no cartório. Tem muitos culpados nessa história. Isso aí, Cris. E segundo o voto do Alexandre de Moraes, Serrão, que é o relator, né? Além de se omitirem, os PMs teriam aderido aos propósitos golpistas da horda antidemocrática, o que está no voto do Alexandre de Moraes. Pois é, o brilhantíssimo livre-pensador G. K. Chesterton, ele tem uma frase emblemática que se aplica bem a essa situação. Dizia Chesterton, toda convicção é uma prisão. Toda convicção é uma prisão. O sistema de poder no Brasil, ele firmou a convicção, e está prisioneiro dela, de que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado. Isso não tem sustentação com base na realidade. Primeiro, o golpe de Estado precisa de uma intenção política, precisa de uma intenção e prática objetiva do ponto de vista militar, e golpe militar precisa necessariamente de apoio parlamentar para acontecer. O 8 de janeiro não configura essa situação. E aí vem uma tese pior ainda, vem uma convicção pior ainda, que foi a convicção, um jeitinho brasileiro, o jeitinho juristocrático, de aliviar os verdadeiros culpados pelo que aconteceu. Vamos lá. Quem causou a baderna? A baderna foi promovida realmente pelos bolsonaristas que nunca fizeram baderna em nenhum evento? Ou havia infiltrados no meio dos bolsonaristas para promover a baderna e depois jogar a culpa neles? Foi isso que aconteceu ou não? Ninguém tem clareza absoluta disso. Não dá para afirmar categoricamente se foi isso ou não que aconteceu. Agora, tem um dado objetivo da realidade, que eu sempre chamo a atenção para ele, baseado na questão objetiva de quem é o responsável pela segurança na Praça dos Três Poderes. Havia informações concretas da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, de que haveria uma manifestação com risco potencial para os prédios públicos da Praça dos Três Poderes. Essa informação verdadeira, concreta, absoluta, qualquer um sabia disso, tá? Até a velhinha de Taubaté, que acredita em qualquer coisa, sabia disso. Então, o governo federal tinha conhecimento pleno disso. Quem tinha que zelar pela segurança da Praça dos Três Poderes, primeiro, era o comando militar do Planalto. Era a tropa militar do exército que não deveria ter deixado que ninguém ultrapassasse aquelas barreiras de ferro que já estavam lá para serem obedecidas. Então, houve uma falha de segurança do comando militar do Planalto, do Palácio do Planalto. Quem é o responsável por isso? Quem é o comandante em chefe das Forças Armadas? O nome dele é Luiz Inácio Lula da Silva. Não tem outro nome. Também o comandante do Exército e também o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que, por acaso, era um general de divisão na reserva do Exército. General Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canta o Sabiá. Minha terra não tem um general que saiba como da segurança cuidar. Daria até um versinho parecido com esse. Então, show de incompetência federal. E aí, diante do show da incompetência federal, não pode culpar Lula, não pode culpar G. Dias, não pode culpar Flávio Dino, que agora é sua excelência quase ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, seus problemas acabaram. Vem aí a solução juristocrática tabajara. E o que ela manda fazer? Joga a culpa toda na polícia do Distrito Federal. Mas o ministro Alexandre de Moraes ele ainda pegou mais pesado ainda do que isso. Não só jogou a culpa na polícia do Distrito Federal, como ele ainda apontou um dado objetivo na acusação que ele fez. Escreveu ele lá no processo. Os fatos contextualizados na íntegra evidenciam o proceder de possível organização criminosa que tem por um de seus fins desestabilizar as instituições republicanas, principalmente aquelas que possam contrapor-se de forma constitucionalmente prevista aos atos ilegais ou inconstitucionais, como o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, tendo por mote a derrubada da estrutura democrática e o Estado de Direito no Brasil. Traduzindo aqui o juridiquês para quem não entendeu nada. O ministro Alexandre de Moraes acusou a polícia militar, o comando da polícia militar do Distrito Federal, de ter tramado um golpe de Estado ou de ter sido parceira no golpe de Estado que é atribuído a Jair Bolsonaro e seus companheiros bolsonaristas. Pelo amor de Deus, hein? Essa convicção é uma prisão perigosa. Sair dessa convicção não vai ser fácil. O custo político disso para o Brasil uma hora vai ser cobrado e será alto, altíssimo, perigoso. Não dá nem para medir... Bom, pessoal, é isso aí, né? Infelizmente, querem criminalizar todo mundo que é de bem e tentam, a todo e qualquer custo, escaparem da culpa, né? Tentam não. Eles escaparam da culpa de qualquer coisa, de tudo que possa haver contra eles. Eles estão isentos de qualquer culpa. Tiraram todos, todo o seu pessoal, todo o pessoal deles está fora, gente. Todo o pessoal deles estão fora de qualquer culpa. Eles estão isentos. Nada pode tocar eles. Qual é o recado que foi dado para o seu pessoal? Gente, pode fazer o que quiser. Pode falar o que quiser desde que vocês falam contra eles. Nunca contra nós, sempre contra eles. Esse foi o recado dado para o pessoal do L. Só que em algum momento, em algum momento, vai haver discórdia. Alguém vai discordar de alguma coisa do pessoal do L. E aí, meu povo, é a hora em que essas pessoas vão ficar revoltadinhas, né? Vão questionar. Por quê? Enquanto era contra o bolsonarismo, estava tudo bem, estava tudo maravilhoso. Eles não desconfiavam que em algum momento a corda ia arrebentar para o lado deles, mas vai, em algum momento, vai chegar em quem fez o L, vai chegar em quem está defendendo tudo isso aí. Vai chegar. Não tenha nenhuma dúvida. Eles fazem aliança até com o Capiroto, segundo eles. mas, se precisar, eles vão lá e enterram o Capiroto também, né? E fizeram. Fizeram aliança com o Alckmin, segundo eles, era o Capiroto, né? Fizeram aliança com muita gente por aí, muitos inimigos. Alianças com influencers que detonaram eles, detonaram eles, né? Não precisa nem falar o nome aqui para não não dar ibope para essas pessoas, né? Mas eles detonaram o Barbudinho, cara, acabaram. De repente, o Ciro, o Ciro, o Ciro defendeu o Barbudinho, né? Preferiu o Barbudinho do que o Bolsonaro. Então, fora os influencers. Aí, de repente, está lá os influencers pregando o amor, né? e agora esses influencers tentando tirar o rabo, tentando tirar o deles de fora para não falar mais de política, mas agora eles já estão queimados. Qualquer marca que eles começar a compartilhar vai ter boicote, vai ter boicote. Teve muitos e vai continuar tendo. Acredito que vai continuar tendo porque o povo patriota ainda está indignado com tudo que aconteceu e vem acontecendo. Olha aqui, ó. Olha, era proibido falar isso aqui, ó. Barbudinho ataca Israel novamente durante o encontro com o ditador do Egito segundo o site Terra Brasil Notícias. Ele só encontra com esse tipo de pessoa. O que que ele é? Quem come lavagem o que que é, gente? Quem anda com o bandido é o quê? Como que se diz aquele ditado, né? Quem come lavagem também é porco, né? Então, não adianta achar que o Barbudinho não é porque ele é. Ele é, 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 é e está doido para concretizar 100% isso aqui no nosso país. no nosso país. No nosso país. Vamos lá.